Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês novidades de promoções porque eu sei que você gosta de promoção, assim como eu gosto de economizar e adquirir produtos na promoção. Então, hoje eu vim falar, gente, de um produto da Beat Week que vai estar em promoção, ou seja, gente, um produto de oboticário que quando vier lá a Black Friday de oboticário, ele vai estar em promoção. Então, se você quer adquirir, se tá esperando, é produto da linha Lily, gente. Sim, produto da linha querida e amada Lily. Então, bora lá, gente. Na Beat Week vem um produto com 50% de desconto. Isso mesmo, gente, 50% de desconto na bruma do Love Lily. Comenta pra mim se você conhece esse produto, o que é que você acha dele. Gente, aqui no site de oboticário, a bruma do Love Lily está custando, sem desconto, R$ 79,90. Eu acho um preço bem elevado. Vou deixar aqui ao lado a foto da bruma do Love Lily pra você conhecer. Eu tenho, gente, a bruma do Lily aqui comigo. São 200ml, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a textura da bruma. Gente, a textura da bruma, ela é leitosa. Eu acho que tá dando pra ver. Ela traz uma perfumação pra pele e uma hidratação. Essa é a proposta da bruma. Bora lá falar algumas informações sobre a bruma do Love Lily. Gente, a bruma do Love Lily vem com a textura leve, de fácil absorção e perfumada. Ela é, gente, da família olfativa Flore Oriental Rosa. Comenta pra mim se você gosta, se você tá esperando. Gente, além do desconto da bruma do Love Lily, de 50%, que eu estou achando incrível. Espero que não seja um produto com data de vencimento próximo, né? Teremos outras promoções também da linha Lily. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica ligado no canal, porque eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Vem nessa embalagem linda, gente. Muito linda, só que ela é rosada. Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal. Caso você queira mais informações sobre promoções, sobre, gente, resenhas de perfumes, de cosméticos no geral. Beijo, tchau. Até a próxima.